É fantasma? É fantasma, é fantasma. Sim. Maneiro. Não, agora ele deve... Caralho, como assim? Não, calma. Já entendi nada dessa porra, véi. Já passei já, me enxupa. Ah, você já fez a corrida já, vai tomar os cú. Me fode. Ah, eu caí, porra. Seja subscribe e tenha direito a opinar as próximas merda. Cê tem uma pinça comigo por meio. Só eu que tô morrendo ou cês tão morrendo também? Eu tô morrendo ainda. Nossa, eu morri de novo. Caralho, isso vai ser muito fugido. Caralho, eu vou ter que pegar o autocontrole. Iiii, desculpinha. Caralho, não. Não, controle turbo, controle turbo. Caralho. Caralho, caí de novo. Porra, que merda é essa, véi? Deixa eu passar então aqui, só pra calar a boca de vocês. Caralho, eu tô passando reto nessa primeira aqui. Ai, caí de novo. Vou pegar embalo aí nessa rampa. Acho que agora foi. Caralho, véi. Eu sou muito doente. Caí de novo. Ah, caralho, véi. Ai, pega, pega, isso aqui foi oente. Fui, 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 fui. Passei, valeu, falou. Peguei, peguei o primeiro. Mano, vai se fuder essa porra desse controle, véi. Ah, mas tem controle que as vezes para de funcionar, véi. Do nada ele para. Então, eu tô aqui correndo, de repente ele desliga e eu me fodo. É. É, o meu tava acontecendo isso. Caralho, véi. Pois é, mas nem empinando. Nossa, aqui na frente é foda. Caralho, isso foi indo aqui. Ah, caralho, eu fiquei a rampa. Ah, no diário, qual foi, véi? Sem controle tu já passou e eu ainda tô aqui. É, eu já troquei de controle já, né? Aí, aí, agora o cara pode falar que o problema era o controle, né? Caralho, véi. Que parte difícil do caralho. Caralho, eu já caí 300 vezes. Meu Deus, aqui na frente eu tô perdendo muito tempo por bobeira, véi. Eu acho, acho que vocês são uma sadomasoquista, véi. Ué, e se eu for, mano, de preconceito aí? Não pode? Não pode? Gostar de uma dorzinha? É, tapinha, não pode não? Fora que não é na reta, tá ligado? Do bagulho, mas dá raiva, véi. Uh, 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 falou! É tudo torto, véi. Mano, passei. Mano, esse controle aqui... Turba, né? Turba, né? O controle turbo, claro. Ah, 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 não, ah, não, não peguei. Caralho, eu passo um pouco. Vai tomar no coca, eu não peguei! Caralho, eu tava do lado, que agonia, velho. Tá aqui também, né? Ah, não, tá no próximo. Caralho, não tem como, véi. Não tem como isso aqui, véi. Jeff, cê tá abandonado. Ah, não, Jeff, cê tá aqui, ó. Ô, tem que rampar essa caixa de cimento aqui, é? Não, passo pelo lado. Ai, merda. Morri. Hahaha. Eu porrei uma montanha algumas vezes, mas não fica em cima. Cê não vai conseguir, véi. Vai ser pesado, véi. Merda. Caralho. É, véi, cês vão terminar a corrida e eu vou ficar nessa rampa aqui. Não vão, porque, véi, cê acha que a gente falou que a gente tá no próximo depois desse? É, a gente tá no segundo aqui, véi. Quando você pegar esse daí, ô, Solset, cê chega na gente aqui. Não, eu não vou pegar esse. Ai, peguei, 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 peguei. Caralho, quase que eu peguei. Passei em rádio. Hahaha. Passar alguma coisinha é beleza, mas cê pegou o checkpoint. Ah, tá, tá. Achei que você não tinha passado aqui. Eu lembro daquela corrida que todo mundo passou e eu fiquei no primeiro checkpoint aí. Falou. 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 Eu tomo? Eu tomo. Pegar, vou pegar. Ah, não, eu errei de novo, velho. Velho, a terceira vez que eu chego na cara do checkpoint eu erro no container. Não, não, eu tive a sensação agora real de... Caralho, eu tô batendo. Não, eu já bati no container e ele cai, velho. Pior que... Porra, dá ódio isso. Tô querendo ver do jeito que eu posso errar aqui. Pelo jeito que tem que ir pra cá, cara, tá de sacanagem. Caralho. Porra, pior que se eu morrer aqui, fodeu, velho. Ai, merda. Eu vou ter que fazer uns cortes desse vídeo aqui porque vai ficar muito grande. Caralho, eu vou te falar. O moleque tá com conta na Twitch, né? Eu vou fazer uns contas. Ai, peguei. Ai, peguei. Eu vou fazer um contato com esse cara, vou marcar um encontro pra meter a porrada nesse maluco, velho. Na moral, fala, velho, pô, sou muito teu fã, queria te encontrar, mano. Vou cobrir ele de porrada, velho. O sosseco aqui vai me passar, velho. O cara não vai. Não tem como, não tem como, velho. Ai, só se pode ali na frente. Caralho, não consigo, velho. Ah, não peguei. Não. Não acredito. Passei do lado do checkpoint. Ah, errei, caralho. Tava indo bem zão, viado. Errei no finalzinho, velho. Caralho, eu tô morrendo por cada coisa idiota, velho. Ludiaro já deve estar terminando, já. Tô, não. Tô terminando, velho. Você já passou mais um, Ludiaro? Passei. Tá no último, porra. Não, não. Tô no último, não. Eu passei... Tem que botar pra cima, né? Bota pra cima aí. Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no... 42? Eu tô no 6. 42. Tão 42? Eu tô no 3. A gente tá no 3. Eu tô no 3. Caralho, a gente tá preso no 3, velho. Tomara que tenha uma faixa daquela de rua, assim, que você vai correndo. Mas deve ter mesmo. Cheguei na rua aqui, ó. Cheguei na rua. Cheguei na rua. Ó, 7, 8, 9, 10. Nossa. É, pode crer. O cara não deve ter paciência pra fazer tudo isso aí de trollagem. Não, 42 de rampa assim é cozido demais, cara. Nossa, tem um pedação de rua gigante aqui, velho. A Rockstar bania ele. É. Pô, você tá trabalhando mais no jogo que a gente, velho. Foi mal. Caralho, eu tô saindo que nem um louco aqui. Tô morrendo por nem um bobo. Ó, já tô... Já tô no 40 já. Vai acabar a corrida? Ai. Porra. Caralho, eu encosto no container, velho. Mas não vai, velho. Onde tem que ir? Pô, eu quero chegar nessa parte de rua aí pra eu ficar feliz, velho. Caralho, eu morri de novo. Vai se fuder, velho. Ah, dá gasto. Ah, não. Porra, calma aqui, velho. Uhul. Falou Stolen, beijo. Iíííí, o Gordito ficou pra trás, hein. Pesado pra porra, vai subir como essa porra. Ião A. Caralho, não tem como como é que passa isso aqui, velho. Não tem como, velho. Calma aí. Todo mundo passou, só ele que tá pra trás. Não tem como, é impossível. Ah, eu fui o Sazete pulando ali embaixo e falei, ué, calma aí, ele vai sobreviver. Ah, passei, caralho. Passei, caralho. Não tem como, não tem como. Caralho, eu fui o primeiro a passar e eu vou ser o último a passar desse próximo aqui. Ah, relaxa, eu tô aqui, velho. Ah, cê tá zoando. Mano, tem uma parte aqui que tem que se equilibrar numa viga. Caralho, eu sabia que cês iam ficar puto aí. What? Tem uma viga assim escruta ali. Tem que cair na viga. Eu já caí nela e fui mais à frente, só não consegui pegar a gente do checkpoint, velho. E agora vai, velho, agora eu passei, agora eu vou. Não é possível, se eu não for dessa vez, eu paro. Tá gravando, né? Aí, aí, porra, fui, 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 fui. Vamos que vamos nessa porra. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora, mas... Não, mas ele não vai postar, não. Falou, falou. Ah, vai dar o cu, Diário. Botei controle turbo aqui, porque ajuda pra caralho no GTA, né? Esses controles aí, esses contatos que vem nesses controles aí no Diário, na moral. E scuff, velho, tô jogando com scuff. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu dar uma girada de câmera aqui. Aí é fácil de cair. Aí é fácil. Caralho, velho, essa segunda rampa aqui pra esquerda é muito escrota, velho. Porra, Jeff, sério. Porra, sério, Jeff. É fácil de cair, falei, vou administrar, né? Tá, eu falo pra ele, aí é fácil de cair, só que ele faz, se joga. Ele não acelera, ele se joga. Aí é fácil de cair, falei, vou administrar, parada, né? Vou administrar, vou me jogar aqui na beirinha, não vou acelerar. Ah!